Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígio desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoa as vezes que embarguei a voz Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escute até o fim, desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar a dormir com Deus, amor